Olá, eu sou a professora Angélica. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo quatro dicas sobre a gestão de estoques em tempos de incerteza. Como que a gente viveu mais fortemente em 2020 e ainda está vivendo em 2021 devido à pandemia da Covid-19. A primeira dica essencial para qualquer tipo de negócio é conhecer os seus principais clientes e seus principais produtos. Como em momentos de muita incerteza eu não consigo prever a minha demanda com base na experiência ou nos dados passados, conhecer seus principais clientes e seus principais produtos é muito importante para que a empresa possa direcionar seus esforços em um primeiro momento. Por exemplo, em momentos de baixa demanda manter apenas estoques dos principais produtos, principalmente se esses produtos são perecíveis, isso pode ser uma boa alternativa. Outro exemplo é quando eu identifico que o meu principal cliente era o executivo que trabalhava no escritório e que agora está trabalhando em home office. Qual o impacto que isso traz para o meu negócio? Eu posso atender esse cliente por delivery? O que muda no perfil desse cliente quando ele passa a consumir por delivery? Eu preciso pensar nessas questões para redefinir meus produtos e meus estoques. A segunda dica é aumentar os níveis de estoque de segurança de itens que podem sofrer muita variabilidade na demanda ou no fornecimento. Uma das formas de absorver variações na demanda é ter mais mais itens em estoque. Então, quanto maior for a variação desse item, a variabilidade desse item, maior teria que ser o estoque de segurança. Contudo, eu preciso sempre ter em mente a relação entre custo do estoque e custo de falta, porque manter itens em estoque tem um custo. O custo de investimento na compra desse estoque, o custo de armazenar e controlar esse estoque e um risco de que esse item em estoque fique obsoleto e eu tenha que descartar. Por outro lado, faltar estoque também tem um custo, né? O custo de eu não conseguir atender o cliente, de perder vendas, muitas vezes multas estabelecidas em contratos. Então, determinar esses custos, principalmente o custo de falta de estoque, que não é algo trivial, mas o mais importante é ter esses custos, né? Esses fatores em mente na hora de determinar o seu estoque de segurança. Isso vale também, né? Para insumos. A terceira dica segue a linha da dica anterior e é cuidado com efeito chicote. Em cadeia de suprimentos, chamamos de efeito chicote o efeito que pequenas variações na demanda, ajusante na cadeia de suprimentos, causam a montante nessa cadeia. Então, pequenas variações na demanda de um varejista, por exemplo, se propagam pela cadeia de suprimentos em variações cada vez maiores à medida que avançamos a montante na cadeia até o fabricante. Isso pode acarretar o excesso de estoque no fabricante e faltas ao longo da cadeia em um primeiro momento. Na sequência, falta no fabricante, consequentemente, em toda a cadeia. A melhor forma de reduzir o efeito chicote é o compartilhamento de informações entre clientes e fornecedores e uso de dados e informações atuais. A quarta e última dica é seja flexível e adaptável. Isso significa acompanhar os dados da demanda semanalmente e, se possível, usar as novas tecnologias para coletar e analisar esses dados. É sentir a demanda e os clientes se adaptar. Por exemplo, definindo diferentes níveis de estoque e indo para novos canais de vendas e distribuição. Acredito que a grande maioria das empresas foi pega de surpresa pela pandemia e sofreu algum tipo de impacto relacionado aos seus estoques, mas se saem melhor aquelas que possuem melhores sistemas de informação e que conseguem se adaptar mais facilmente. E aí